Agora, turma, vamos fazer o exercício de vocabulary. Então, como fazer? Primeiro, você pega a postila e você lê todas as palavrinhas novas. Grifas que vocês não conhecem ainda e depois de grifar, você tem que procurar o significado de cada palavra, certo? Porque elas são palavras novas e você vai começar a gravar essas palavras, tá bom? Depois de gravá-las, você vai fazer o seguinte, você vai ouvir o áudio e em seguida repetir. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Então, turma, ele estava falando sobre o que no vocabulary? Qual o grupo de palavras, qual a classificação? Nós estamos falando sobre fruits, sobre vegetables. Então, por que ele está falando sobre isso? Porque ele está de acordo com o texto que fala sobre hábitos saudáveis alimentares. Então, tudo há uma relação. Naquela unidade que você está estudando, ele vai falar daquele próprio assunto. Se você está falando sobre hábitos saudáveis, todas as respostas, provavelmente, ou os assuntos que eles vão envolver, serão sobre hábitos saudáveis ou alimentação, tá bom? Agora, na página 83, 83, nós vamos repetir o vocabulary, tá? Ouvi-lo primeiro, depois fazer o repeat deles. E em seguida, vocês vão fazer um exercício de acordo com o que vocês aprenderam dos pronomes indefinidos, tá bom? Tem que completar. Ali, eles vão pedir para vocês responderem de forma pessoal, mas claro que é para usar todo o conteúdo dessa unidade, pronomes indefinidos. Antes de fazer os exercícios, turma, eu gostaria muito que vocês ouvissem os áudios sobre verbs. É muito importante primeiro você ver todo o vocabular envolvido nesta unidade, seja de palavras soltas, seja de verbs. Porque quando vocês forem fazer qualquer exercício, o seu ouvido já está treinado, o seu olho já está treinado, você já sabe a informação de algumas palavras, o que elas querem dizer, o significado. Então, é importante fazer essa varredura no texto e na unidade antes de fazer qualquer exercício, tá bom? Verbs To dislike To exercise To get To jog To make To practice To protect To spend To take To work out 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 Já na página 84, vocês também têm exercício para responder. Então, o primeiro exercício da página 84 é para continuar respondendo de forma pessoal. O próximo exercício é para você fazer a relação entre lacunas, né? Então, o que dá sentido de um lado ao outro. Nós já fizemos isso em sala e no último exercício é para vocês fazerem uma resposta de forma pessoal também. Em seguida, tem o texto de leitura sobre o wellness que vocês podem ler para fazer interpretação. Healthy habits Practice sports Take a daily walk Work out Get enough sleep Make social connections Practice good hygiene Take up a hobby Protect your skin Eat well Drink water 1 Pre Feenee 3 2 3 Legenda Adriana Zanotto 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 That continues throughout our lives in the small choices we make every day. Listening and Comprehension, answer the questions. One, do you have any healthy habits? Two, what fruits don't you like to eat? Three, what hobbies do you have? Four, what sports do you practice? Five, would you like to go anywhere? E finalizando na página 85, que é 85, ele pede pra você ler o vocabulário novamente, repetir esse vocabulário e em seguida fazer o exercício de Listening and Comprehension, que é ouvir o áudio que está no aplicativo e escrever as frases que você entende da forma que você entende fazendo as devidas correções, tá bom? Turma, todos esses exercícios nós vamos corrigir em sala de aula, mas todos devem ser feitos e enviados fotos, tá bom? Então, obrigada e que a gente venha a se encontrar novamente o mais breve possível. Até a próxima aula!